Música Opa, ajustando aí médios, graves e agudos e do meu lado, nada mais nada menos do que o cara do Mega Revival aí O cara que tem uma história na cena desse music aqui, DJ Kadico, fala aí Kadicão Pô, legal aqui hein, gostei Meu, sensacional né velho É uma família né Aqui, aqui O pessoal vem Tem que fazer no domingo à tarde um chumasquinho, uma cerveja pra galera Pra ficar mais descontraído ainda Boa né Vamos agitar, vamos agitar, vamos fazer Bom, Kadicão que amanhã toca, amanhã, amanhã, no Mega Revival Mega Revival Isso, lá na Marquês São Vicente, lá no Via Marquês Isso Juntamente com o Vadão e mais uma porção de DJs aí Beto Nini O Kleber Barney, o Kleber Barre Grande, grande Kleberito, o Kleber Barre também Kleber Barre que tá aqui todas as quintas-feiras aí fazendo junto com a rapaziada aí, junto com o Rods Aquele moleque louco hein Não, aquele lá é sensacional Mas é gente boa demais Não, ele... Ah cara, vou falar um negócio pra você bicho, meu, demais né meu irmão Meu, mas sensacional aí a presença do cara aqui hoje, trazendo muita coisa legal pra você curtir aí, todas as vertentes Trazendo o melhor do Flash House aí pra você curtir, que isso... Comecinho do House também, né? É... Foi lá... Isso... É, na... Eu cheguei a curtir isso, cara, na época que você tava na... Califórnia É isso... Eu tocava isso no Califórnia No Califórnia E... Na Toco, eu cheguei a curtir, na época, lá na... Na Boatinha Na Boatinha Isso Na Boatinha ali, era sensacional Cadicão, que já tava devendo a visita pra nós aqui há muito tempo aí, bicho E o Vadão trouxe o cara aqui pra cá Mas foi sensacional, meu irmão Hoje ficou preso no trânsito, não conseguiu chegar É, hoje o Vadão não conseguiu chegar, mas sensacional Aí foi um set totalmente impagável, né cara Bom, e aí Cadicão, como que tá a vida? Amanhã Mega Revival Quiser contratar Cadicão aí, é só entrar em contato Ou no Facebook, ou no telefone mesmo, pode ligar o telefone 78462236 O cara anima tudo O Facebook é tudo, hoje em dia É lógico, né cara A rede social aí tá aí justamente pra isso, né bicho? Exatamente Trazendo aí, e o detalhe, né meu Canal DJ, a rapaziada vem aqui e faz aquele set maravilhoso mesmo Tá fazendo eco em São Paulo aí Todas as sextas-feiras Muita gente tá curtindo o Canal DJ Tá, e principalmente aí na sexta-feira aí Todas as... A partir das sete horas da noite aí Toda rapaziada aqui trazendo muita coisa legal Pra curtir mesmo aí A rapaziada que gosta mesmo do Flash House E adorei esse tema aqui de primeira Equipamento show de bola Meu A galera super recepção É lógico, né filho Bem legal mesmo Aqui a gente faz aquilo que gosta, né cara A gente faz aquilo que gosta aí Agradecendo a presença de todo mundo que tá aqui hoje Já agradecendo o Ido que tocou aqui Abriu o Christian Pinheiro Teve o Glaucio E agora a Cadico E ainda tem muita gente legal Tem o Fabito daqui a pouco O Fabio San Legal Agradecendo o... Aquele é o E Isso, Ilinha Não era pra falar Esse ratão da noite, né? É, é o rato É o rato da noite aí Beleza? Bom, Cadicão Tamo junto Amanhã no Mega Revival Se Deus quiser Se Deus quiser aí Então pra você que não adquiriu o seu ticket Lembra quem falava ticket? Ticket É Se você não adquiriu o seu ticket aí Entre em contato com toda a rapaziada aí E adquira já o seu ticket Pra curtir essa super festa Lá na Via Marquês Avenida Marquês de São Vicente E o número... Próximo da antiga Broadway Atrás do Play Center Atrás do Play Center É facinho ali Fácil localização Beleza? Amanhã você toca a que hora, Cadicão? Toco a uma e meia Uma e meia Tá por lá já Fazendo aquele aue Depois o Vadão Depois eu O Andy E Marcos Freitas Na pista externa E lá fora não tô lembrado A sequência Mas é o Barney O Andy Também tocando os eletrônicos E o Kleber Barrio Lembrando que Essa festa acontecia lá No Cabral Cabral tá fechado Pra reforma É, o Cabral parou Não existe mais Parou? Parou, Cabral? Uma outra casa agora Ah, tá, tá Então tá lá na Marquês de São Vicente Lá, 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 lá Vai ser certanoujo agora Vai ser certanoujo Ei Mas tudo bem Eu já vivi isso uma vez Eu já vivi isso uma vez Você tinha que trocar aí O Gonson Pussy, cara É Você lembra? Fechamento da Contra a mão Então beleza Bom, Cadicão Prometendo voltar mais vezes aí Cara Até a próxima Porta tá aberta pra você aí Quando quiser voltar Tamo junto Tom Rompx Tom Rompx aí Mandando um abraço pra você Tô com ele na rádio esses dias Grande amigo meu também Benhurzão Grande Benhur Celsinho Rossetti Rapaziada de Santa Isabel aí também Sempre presente junto com a gente aqui E curtindo Beleza, Cadicão? Valeu Forte abraço pra você Tamo junto Esse é seu canal DJ O som que você vê Vamos dar um giro rapidinho Pros comerciais E já já Quem tá de volta aqui Ô Christian Pinheiro Daqui a pouco então Tem Christian Pinheiro Nos Tocadiscos Esse é seu canal DJ O som que você vê Vamos lá Tchau 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 Obrigado.